Olá pessoal, esse vídeo é para aqueles que querem aprender e aperfeiçoar a arte de tocar violão. Vem aí o oitavo Sesc Aldeia Caissuma das Artes, onde eu estarei ministrando a oficina de violão, cordas e músicas. Abordaremos assuntos como cifra, tablatura, partitura, falaremos sobre acordes maiores, menores, aumentados e diminutos. As inscrições são gratuitas. Os dias da oficina serão dia 22, 23 e 24 de setembro. Então corra, as vagas são limitadas. Então as inscrições serão até apenas o dia 22 de setembro, agora sábado. Então você não perca tempo, vá lá no Sesc Centro para fazer sua inscrição. Olhe que as vagas são limitadas, você pode estar assistindo esse vídeo aqui e as vagas podem estar se encerrando. Corra, não perca mais tempo. Um grande abraço aí, que Deus abençoe e nós se vemos na oficina, cordas e música. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!